Começam hoje as inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras. São mais de 9 mil vagas para estudantes de graduação e pós-graduação de instituições públicas. Os cursos presenciais serão em universidades federais e vão dar prioridade aos estudantes que podem participar do programa Ciências Sem Fronteiras, que concede bolsas de estudo no exterior. A língua do mundo globalizado. O inglês hoje pode ser um diferencial para o mercado de trabalho, importante para estudos, viagens e negócios. Hoje a gente não faz nada se não tiver um segundo idioma, uma segunda língua, e realmente isso é uma porta de entrada das oportunidades que nós podemos ter, realmente fazer uma pós-graduação, um curso no exterior. Daniel sabe da importância de conhecer o idioma. Ele cursa engenharia elétrica e passou um ano estudando em uma universidade nos Estados Unidos, depois de conseguir uma bolsa pelo programa Ciências Sem Fronteiras do governo federal. Acho que ajuda muito qualquer pessoa que for. Eu hoje, eu fiz o Ciência em 2012. Ano passado já consegui dois estágios, agora terminando o curso, estou fazendo um agora também. E eu acho que com certeza, no currículo, você ter uma experiência que nem essa fez toda a diferença. E para melhorar a fluência de universitários e dar mais oportunidades para que brasileiros estudem no exterior pelo programa Ciências Sem Fronteiras, universidades federais estão abrindo mais de 9 mil vagas para cursos presenciais de inglês em todos os estados brasileiros. Os cursos são de graça e acontecem em salas de instituições de ensino superior federais, como essa daqui em Brasília. As turmas têm entre 10 e 20 alunos e são 4 horas de aula por semana. Podem concorrer às vagas estudantes de graduação, mestrado ou doutorado de universidades públicas. O curso é um preparatório para a prova do TOEFL ITP. O que é essa prova? É uma prova de proficiência internacional que permite que os nossos estudantes brasileiros sejam admitidos em universidades no exterior. Sendo assim, o nosso curso prepara o aluno tanto linguisticamente para poder fazer a prova como também para viver naquele ambiente acadêmico no exterior. O estudante de engenharia André Cruz já sabe o que quer fazer depois de concluir o curso. Eu estou pensando em fazer um mestrado e, se possivelmente, um doutorado lá fora. Para se inscrever, é preciso já estar estudando no curso de inglês online do programa Inglês Sem Fronteiras. No curso online, o My English Online, nós recebemos estudantes em três situações. Estudantes de graduação das universidades federais, estudantes de pós-graduação das universidades federais e públicas, e também estudantes de universidades privadas, desde que tenham uma pontuação mínima de 600 pontos, portanto, no Enem. As inscrições para os cursos presenciais devem ser feitas pela internet e pelo site do programa Inglês Sem Fronteiras até o dia 13 de fevereiro. Inglês Sem Fronteiras